Que o Elipha, baile de favela, baile de favela, a Maísa, baile de favela, e os maios eram tão inscritos no canal dela, mas ó, de prima! Isso que é a mina das rimas! Salve, salve, galerinha! Suave, tô zoando, gente! Por que vocês estão com essa toquinha, Maísa? Porque hoje nós vamos mostrar comprinhas! É super confiável, gente! Esse site é ótimo, porque você tem todo tipo de produtos lá e chega super rápido, é confiável! Eu, particularmente, não... eu era meio assim, comprar na internet, daí esse foi o primeiro site que eu fiz uma compra grande, assim, e deu super certo! Então vamos começar com a comprinha mais alegre de todas, que eu estava super animada, eu estava super ansiosa por um desses, os esperados tênis! Tchau, tchau, tchau! Esses tênis não são tênis comuns. Por quê? Não sabe? Agora eu vou te mostrar. Vem comigo! Gente, eu escolhi essa escova aqui, que é aquela escova que todo mundo tá falando, que ela é uma escova que alisa o cabelo. Ou seja, aquele dia... meu cabelo, na verdade, ele não é natural liso, né? Ele é todo ondulado. E aí eu conto com a química pra deixar essa fera aqui nos grandes lugares. Essa escova, você vai pentear o seu cabelo e ao mesmo tempo você já vai deixar ele lisinho. Ou seja, vamos testar pra ver como é que é? Eu ainda não testei, vai ser o primeiro teste já pra vocês. A menina todo dia para e fica a hora, é só o espelho. Prende, solta, passa a fita, mexe que remexe no cabelo. Se tem lacinho, cachinho, é curtinho, o que importa é você gostar. Essa toquinha é super fofa. E essa camiseta aqui, olha. Essa camiseta é linda, que eu também comprei no site, que é Batata Frita, que está escrito Friends. Essa toquinha é linda. Gente, olha esse moletom que fofo aqui, ó. Eu escolhi ele, está escrito I'm a Cat, que quer dizer eu sou um gato ou uma gata. Que no caso aqui, mas é gata mesmo. E ó, vem com uma orelhinha. Na verdade, eu comprei esse moletom mais porque eu gosto muito de gatinho. E tem orelhinha de gatinho, então eu achei muito fofo. E eu comprei ele por causa disso. Vamos pro próximo item. Continuando a minha paixão por gatinhos, eu peguei essa bolsa super fofa, ó. Que também tem orelhinha de gatinho, sabe por quê? Porque na verdade, eu posso usar ela com... Nas gravações, geralmente, você sempre tem que ter uma bolsa pra levar suas coisas e tudo mais. Então eu achei essa bolsa perfeita, porque ela é bem espaçosa no meio. Dá pra eu levar minhas coisas. Eu posso levar pra um dia no parque. Você pode usar pra passear. Ela é bem fofa, pra contratar um look básico. Já que ela é bem... Cheguei. Então é isso. Eu amei essa bolsinha. Muito fofa de gatinho. Completando essa fase, bichos. Olha essa mochila. Sério. É a mochila mais incrível que eu já vi. É uma mochila de urso. Olha isso. Ela é super fofa. Tipo, o tecido dela é de pelinho. É pelúcia. E ainda tem orelhinhas. Vocês já viram que eu sou fascinada por coisa com orelhinhas, né? São muito fofas. E aí eu vou usar ela na escola esse ano. Porque eu não mostrei minha mochila pra vocês, porque eu ia reutilizar minha mochila no ano passado. Mas agora eu já tenho a minha mochila, que vai ser essa. Bom, gente. E eu comprei também essa lente aqui, ó. Pra você colocar no seu celular. Que parece aquela lente de câmera, sabe? Ela dá um super zoom. Essa lente é pra zoom. Ela dá muito zoom mesmo. E aí você ajusta o foco aqui. Aí ela vem com a tampinha. Vem com o pregadorzinho pra você pregar no seu celular. Ó, pra fixar, vocês têm que colocar o prendedor aqui. Aí você dá aquela rosqueadinha básica. E aí você prende. Quando ele estiver bem fixado, ele vai ficar assim. Aí você vai pegar a câmera do seu celular. Colocar aqui. E... Pronto! Tô vendo vocês. Gente, a câmera fica com super zoom. E aí você pode dar zoom no zoom. Ou seja... É pra aquelas imagens que você vai tirar foto de longe. Ela é ótima. Continuando com essas coisas de beleza. Tem essa escovinha aqui, que é super legal. Se você colocar no máximo aqui, ó. Ah! Ela faz uma massagem. E ela ativa a circulação do rosto, olha. Ela tem várias cabeças diferentes. Eu já vou mostrar pra vocês todas. Calma aí. A caixa dela é essa daqui, olha. Tá falando que é um massageador de cuidado de beleza 5 em 1. Essa cabeça que eu coloquei pra vocês verem. Ela tem quatro bolinhas que fazem massagem e ativam a circulação. Daí tem essa daqui, que é aquela que parece de pedra pômes, eu acho que fala. Que é pra você lixar o pé e tal. E essa daqui é pra tipo mão, pra você deixar mais macia, pra essas pelinhas de mão. De cotovelos. Eu acho que não é tanto pro pé. Essa daqui você pode usar com seu sabonete facial. Pra fazer limpeza mesmo. Essa daqui é pra você passar depois a maquiagem. Que ela limpa a sua pele. E ela dá uma sensação boa. Ou seja, quando você for tirar a maquiagem, pode tirar com esse. Essa faz massagem nos olhos e nas bochechas. Gente, se você quiser relaxar um dia, sério, compre um desse. Essa é muito boa, sério. E agora chegando aos nossos últimos itens, assim, ainda não acabou, tem mais. Mas vamos tirar essa parte de beleza aqui. Que eu vou mostrar pra vocês o meu moletom. Mas é melhor se eu vestir, não é? Gente, esse é o moletom, o segundo moletom que eu escolhi. E olha a touca dele. Ela é muito linda, socorro. Vou colocar os cabelos pra dentro. Pronto, agora sim, ó. O que eu mais amo em moletom são as toucas do capuz. Gostar, eu amei. E agora vamos para um assessor um tanto quanto inusitado. E que eu acho que você ainda viu antes. Também não tinha visto, mas eu comprei porque eu achei muito legal. Vamos pra minha banheira. Olha só, esse daqui é um espremedor de pasta de dentes automática. Aqui ó, você coloca a sua escova aqui. Esse é um porta-escova de dentes. Aí você tira. Coloca a escova aqui. Pressiona. E prontinho. Já sai com a pasta. Gente, também tem essa blusinha aqui super fofa. Que tá fazendo um sucesso imenso no meu Snapchat. Que é uma blusinha de picolé que tem a minha cara, né? Ela é meia estação. Dá pra você usar em qualquer estação do ano. Super fofa. Amei. E o nosso vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje eu ataquei de blogueira e resolvi mostrar todas as minhas comprinhas. Gente, tem mais um detalhe importante. Os links de todos os produtos que eu escolhi estarão na descrição desse vídeo. Então se você quer a mesma coisa que eu e não sabe como procurar. O link vai estar aqui na descrição. Bom, então foi isso gente. Um beijão e até semana que vem com o próximo vídeo. Um beijão e até semana que vem.